Oi, amores! Teres ainda voltou agora com a Matéria de Sociedade. Nós falamos na aulinha passada sobre a escola, que é a nossa segunda casa. Não é isso? Hoje nós iremos falar sobre as pessoas que trabalham na nossa escola. Professores, diretores, secretários, coordenadores, serventes, entre outras pessoas também. São pessoas muito importantes que fazem parte da nossa escola. A Tia Zayn também preparou um vídeo bem interessante para você, onde vai passar fotos de pessoas que trabalham na escola, gravuras que vocês vão entender quem são essas pessoas que realmente fazem parte da nossa escola. Assistam com carinho, chame o papai e a mamãe para assistir e, em seguida, realizam as atividades. A Tia Zayn está aguardando os registros, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Meus amores, com muita atenção, observem as fotos de algumas pessoas que trabalham na escola. Lembrando que são pessoas muito importantes, assim como vocês, alunos, que são muito importantes para a nossa escola. Em seguida, vamos cantar aquela musiquinha que a Tia Zayn ensinou. Vamos lá? Um, dois, três. A nossa escola é uma beleza, é alegria e muito mais. A professora é bem legal, a nossa escola é demais. Bate palmas! Bate os pés! A nossa escola é uma beleza, é alegria e muito mais. A professora é bem legal, a nossa escola é demais.